Eu sou a Clara Aguiar, Miss Maranhão CNB 2017, e esse é meu projeto Cultura para Todos. Desde pequena, sempre fui apaixonada por artes. Agora, com a oportunidade de trabalhar nas causas sociais que o mundo Miss me trouxe, tenho a chance de compartilhar essa paixão com outras pessoas. Pessoas que realmente precisam da inclusão social que as artes proporcionam. Escolhi um projeto social que eu pudesse contribuir em diversas frentes, porque eu acredito que ajudar o próximo é uma atitude sem qualquer tipo de limitação. Meu projeto é desenvolvido em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI. Segundo o IBGE, 0,8% da população brasileira tem algum tipo de deficiência intelectual, e a maioria já nasceu com essas limitações. Do total de pessoas com deficiência, mais da metade tem grau intenso ou muito intenso de limitação, e cerca de 30% frequentam algum serviço de reabilitação em saúde. Os percentuais mais elevados de deficiência foram encontrados em pessoas sem instrução e em pessoas com ensino fundamental incompleto. Devemos fazer o que estiver ao nosso alcance para mudar esse panorama. Apesar de ainda existirem exemplos de discriminação e maus-tratos até os dias atuais, o avanço dos temas ligados à cidadania e aos direitos humanos provocaram, sem dúvida, um novo olhar em relação às pessoas com deficiência. Acredito que o acesso à cultura é fundamental para a construção de uma sociedade inclusiva. Para tanto, é importante que todos possam estar incluídos nos movimentos artístico-culturais, em que a capacidade criativa, inventiva, a sensibilidade, a imaginação são estimuladas enquanto formas de expressão. O meu objetivo com esse projeto foi ajudar na construção e execução de programas e políticas com perspectiva inclusiva, tendo como premissa a igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência. Nas minhas visitas à PAI, percebi que mais do que qualquer quantia em dinheiro ou doação, uma das maiores contribuições que qualquer pessoa pode dar para quem precisa é o afeto, a atenção, um tempo de qualidade com aquelas pessoas. Além de me doar inteiramente nesse sentido, também contribuí nas oficinas de tecelagem, teatro, bordado, desenho e música em conjunto com a associação. Por fim, abri uma campanha de arrecadação de produtos de limpeza para a instituição, para que as oficinas pudessem continuar sendo realizadas da melhor maneira possível para todos os alunos e colaboradores que frequentam a PAI todos os dias. Além do nosso tempo e energia, é necessário também se atentar para as necessidades básicas, que uma instituição que atende tantas pessoas precisa. Contei com a contribuição da rede de amigos, familiares e também realizei uma rifa com a ajuda dos meus patrocinadores, onde parte da renda foi revertida também para esse fim. A entrega das doações será feita juntamente com o início do segundo semestre das oficinas, no mês de agosto. Com certeza será mais uma oportunidade valiosa de estar com esse grupo que me ensinou tanto. Mais uma visita cheia de risadas e troca de experiências, exaltando nosso amor pela arte e contribuindo de maneira prática para a realização desse projeto tão bonito, que com toda certeza está apenas começando. Música 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 Música